E o que era pra ser o dia D virou o dia A, adiadiado. Ontem o Supremo Tribunal Federal acabou por adiar a votação em que definiu a conclusão do julgamento do orçamento, chamado orçamento secreto. A gente vai pra Brasília conversar um pouquinho com o Bruno Pinheiro, que já está conectado e vai contar pra gente como é que foi essa votação e esse adiamento, né Bruno? Exatamente, é você um ótimo dia, que nos acompanha, sempre uma alegria, uma satisfação. A gente já havia antecipado essa informação que ainda não havia um consenso entre os ministros. Em 5 de novembro completou um ano, já fez aniversário, né, o orçamento lá no STF e até agora não existe um consenso sobre se seria importante colocar em julgamento isso ainda em 2022 ou não. O resultado chegou em 5 a 4, 5 votos inconstitucional, acreditando que é necessário jogar luz, colocar muito mais clareza sobre essas regras, né, de qual forma funciona ali esse orçamento que ficou chamado como orçamento secreto. Eu até fiz um rascunho aqui pra não falar errado, que o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que é importante fazer uma comparação, o tipo de uma cidade, um município que tem entre 5, 9 mil habitantes, receber 100 milhões de orçamento e um outro município muito superior, muito maior, não receber absolutamente nada. Que é importante colocar algumas regras em relação a isso. Então ele acabou achando que seria ali de forma inconstitucional, com algumas ressalvas, né, o entendimento de alguns ministros e ficando 5 a 4. Inclusive o entendimento da ministra Rosa Weber, que é a relatora que estava com esse caso lá do início, quando se reuniu com diversos representantes do Congresso, a fim de esclarecer e de se colocar uma dinâmica, né. Já falamos ontem que no Congresso estuda-se uma resolução pra de fato colocar luz também. Só que ontem acabou se tornando uma janela, já que o julgamento ele foi adiado, ele foi suspenso, e só será retomado na semana que vem, o que seria colocado em discussão no Congresso, acabou também sendo suspenso, que era justamente essa resolução igualitária pra fazer uma repartição. Olha, João fica com 50, eu com 20 e ele com 60. Essa seria a dinâmica esclarecida lá no Congresso, que acabou sendo suspenso também. Então, eles vão respirar um pouco mais, vão analisar. O ministro Gilmar Mendes, ele disse que é importante analisar um pouco mais, e aí na semana que vem ele vai finalizar o seu voto e aí encerra esse julgamento. Até agora então, não tem uma conclusão. O resultado 5 a 4, nem mesmo no Congresso, nem mesmo no STF, está resolvido. Alguns nomes com quem eu conversei ontem à noite me falaram que o seguinte, que se acabar com o orçamento, a emenda de relator, é importante surgir um outro fundo, uma outra ajuda, porque é importante ajudar os estados, os municípios, porque isso virou uma ferramenta. E sem essa ferramenta, fica difícil de negociar, de construir alguns acordos no Congresso Nacional. Então, se é segunda-feira, a gente vai aguardar a segunda-feira chegar e ver o resultado de toda essa história que se arrasta há cerca de um ano lá na Suprema Corte. Paulo? É isso aí, Brunão. Bruno Pinheiro participando com a gente aqui, diretamente de Brasília, e trazendo informações de como é que foi a votação lá no Supremo Tribunal Federal desse assunto que causa muita polêmica. A votação que não foi, né? Porque agora a gente tem que esperar até segunda, aí o Lira também segura na Câmara para terça decidir. O Senado também espera um pouquinho, não tá estranho. E vai entrar todo mundo em recesso, gente. Quinta da semana que vem, tchau. Um beijo, amigos, vamos sair de férias, é uma loucura. Vocês também ficam preocupados com outros assuntos, assim. Na semana que vem tem ceia, entendeu? Gente, é uma loucura. O Brasil é uma loucura, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre hipocrisia. Mas para poder falar sobre hipocrisia, eu preciso primeiro explicar um pouquinho para que as pessoas possam entender o que seria o tal orçamento secreto ou a emenda de relator. Bom, todos os anos existe uma comissão mista que é formada por deputados e senadores para que se possa votar o que se chama de LDO. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nada mais é isso do que o quanto de dinheiro o governo vai poder disponibilizar para o ano seguinte. Pois bem, em 2020, foi feita pelo Poder Legislativo uma determinação para que essas verbas do orçamento público fossem definidas para cada parlamentar. E esses parlamentares não precisariam explicar para onde encaminham essas verbas. Ou seja, para vocês terem uma ideia, o valor entre 2020 e 2022 é algo na casa de 44 bilhões de reais. Eu vou aqui abrir aspas no que disse a Simone Tebbit. Ela falou o seguinte, que esse valor pode ser o maior esquema de corrupção do planeta Terra. E tudo isso foi se utilizado de uma maneira muito dura contra o presidente Jair Bolsonaro. Sendo que, eu preciso deixar claro aqui, ele vetou o tal do orçamento secreto. Ele foi contra o orçamento secreto, voltou para o parlamento e o parlamento derrubou o veto. O PT se utilizou isso, se utilizou disso como um objeto de campanha política para atacar o presidente Bolsonaro. E aqui eu pergunto, onde estão os senhores esquerdistas que eram contra o orçamento secreto e que agora se calam? Que agora estão em todos esses conchavos, o próprio Lira trabalhando para que o orçamento secreto aconteça, sendo que a contrapartida é a reeleição dele. Onde estão os senhores senadores que lá atrás diziam que o orçamento secreto era um absurdo e que agora vocês querem esse dinheiro. Esse dinheiro, ele é tão sério, gente. Isso pode se tornar um mecanismo de cooptação do Congresso Nacional. Vai haver uma facilitação de desvio de verbas e, com certeza, a compra do veto dos parlamentares. Isso é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. E os senhores têm a obrigação de fazer com que isso não passe. Muito bem. Eu não quero, de maneira nenhuma, deixá-los nervosos. Claro que não. É ter surpresa pela paz, né? Mas, todavia, porém, o nosso querido Tomé falou em hipocrisia aqui. Tá. Eu vou trazer um dado aqui que mexeu comigo um pouquinho. Traga um dado. Gostamos de dados. Na votação de ontem, nós tivemos... Do STF. 5 a 4 até o momento, né, Paulinha? 5 a 4 até o momento falta o Gilmar Mendes e o Levan Gomes. Exatamente. E aí a gente não sabe o encaminhamento que se dará nisso, certo? Mas, nesta votação, nós tivemos 5 votos a favor desta, pelo menos ao meu ver, excrescência, que é você colocar essa quantidade de dinheiro apenas para uma pessoa. O Conrado até falou isso ontem. Essa questão toda de se dar uma quantidade imensa de um poder decisório a uma única determinada pessoa. São 5 votos contra a manutenção e 4 votos estão a favor. Exatamente. É. 5 a 4 contra. Muito bem. Desses 4 votos a favor, meu querido amigo Tomé Abduch. É muito sério o que você vai falar. Meu querido amigo Tomé Abduch. Você sabe muito bem o que eu vou falar. Claro que eu sei. Desses 4 votos a favor, chuta um que votou a favor. Que é claro. André Mendonça. Não, não só. Não só. Calma. Você já começou pelo terceiro que eu ia falar. Mas eu vou falar o primeiro. Xandão, Alexandre de Moraes. Votou a favor. Foi o primeiro que votou a favor. Primeiro, Alexandre de Moraes foi lá e votou a favor do orçamento secreto. Certo? Sim. Aí, outros dois foram junto com ele. André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Que foram indicados por quem? Bolsonaro. Bolsonaro. Pois é. Dois erros. Então, vejam só. Ainda até ia vir o Dias Toffoli. Deixa eu entender uma coisa. A pergunta que eu quero fazer pra vocês é provocar vocês ao máximo pra que vocês venham pra cima de mim e a gente cause uma confusão. Uma grande confusão. O ponto é o seguinte, vocês falam o tempo inteiro aqui em erro, foi erro, foi erro, foi erro. É erro ou é método? É erro ou tá tendo uma negociada lá dentro? Deixa eu explicar. Me explica, Conradão, por favor. Tá. Olha só, meus amigos, vamos só fazer duas paralelas aqui. Uma paralela política e uma paralela jurídica, tá? O que que é o orçamento secreto? Foi uma saída lá do Rodrigo Maia em dezembro de 2020 pra tirar poder do Bolsonaro. para criar um parlamentarismo branco, de modo que o dinheiro, né, ficasse na mão do parlamento e não ficasse na mão do poder executivo. Essas decisões poderiam ser... Bom, depois eu vou falar dessas decisões. Beleza. Logo em seguida, a Rosa Weber é entrada uma ação no Supremo Federal e a Rosa Weber diz o seguinte, não, olha só, esse orçamento secreto aí é ilegal, porque não tá respondendo aos princípios da transparência, da eficiência, da publicidade. Aí os mesmos políticos dizem pra Rosa Weber e dizem, não, Rosa Weber, não te preocupa que nós vamos botar só a cabecinha. Nós não vamos entrar com a trolha toda. E a Rosa Weber, ah, bom, então vamos deixar assim. Então o STF deixou essa ideia do orçamento secreto correr até depois das eleições pra fazer o presidente Bolsonaro sangrar, sangrar durante as eleições, porque foi o argumento o próprio Lula falava nos debates, dizia que é o maior esquema de corrupção da face da terra. Então vocês percebem o que a gente tá vivendo agora? Então a gente chegou no momento que pro PT tanto faz, porque se ficar o orçamento secreto na mão dos deputados, o PT não precisa mais dar tanto dinheiro, porque parte já tá na mão dos deputados. Se sair das mãos dos deputados, o orçamento secreto volta pra mão do Lula. Então tudo é benéfico pro PT. Por isso que o PT falou, é, não, vamos discutir isso muito assim, porque pra ele tanto faz. Ou o dinheiro já fica como antecipação de vantagens para os seus asseclas, ou ele volta pra mão do Lula. Essa é a realidade que a gente tem, portanto esses votos desses ministros, se eles estão deixando na mão dos deputados, eles estão tirando da mão do Lula, vocês compreendem? Agora, olha o problema que a gente tem, essas decisões deveriam ocorrer de maneira transparente e a primeira ideia do orçamento secreto era que fossem as decisões impositivas, ou seja, aquilo que a Constituição manda gastar, tem que gastar tanto com educação, tanto com saúde, e aí os deputados deveriam escolher aonde o executivo deveria botar esse dinheiro, que eu acho algo positivo. O problema é que eles transformaram em emendas discricionárias, que é da escolha dos parlamentares. E daí a gente tem aquele fato absurdo, que é o relator, uma pessoa ficar com um calhamaço de dinheiro, dizer ele escolher pra onde vai conforme a cabeça dele e não ter que dar explicação pra ninguém. Esse é o problema que a gente vive no Brasil. Agora, se o orçamento secreto vai ficar para o Congresso ou vai votar pro Lula, para o PT, tanto faz. Os dois caminhos são muito benéficos a ele. O que a ação no Supremo Tribunal Federal está julgando é justamente a concentração de recursos em determinadas pessoas. Então, por exemplo, você tem lá algumas porcentagens que são distribuídas daqueles 19 bilhões de reais. Então, você tem lá uma porcentagem específica pra presidência da Câmara, dos deputados. Então, assim, o Arthur Lira, ele decide pra onde vai o dinheiro e pra quem ele quiser. Ou seja, isso é um capital político, é um poder político monumental. Quem é líder de bancada, por exemplo, faz a mesma coisa. Quem faz parte da mesa diretora das casas legislativas, dá a mesma forma. Ou seja, há uma concentração de poder que nunca existiu numa única pessoa dentro do legislativo. Então, há um questionamento por parte do Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade ou não disso. É constitucional isso? Não é constitucional isso? Essa é a discussão. E nesse caso específico, os quatro ministros votaram por defender, e aí no caso André Mendonça, o Cássio Nunes Marques e também o Alexandre de Moraes, por defender que estas porcentagens que estão aí rolando continuem do mesmo jeito. Esse é o meu ponto. Ou seja, os indicados de Bolsonaro foram lá e votaram pra manter o negócio. Pra mim, não sei. Eu acho que... Eu acho incoerente. O que eu acho... É um absurdo. Isso é incoerente. Não dá pra você pregar um negócio e fazer outro. Isso é isso. O que eu acho... Mas é que eles estão tirando dinheiro do Lula. Tu entende? Tá saindo dinheiro do Poder Executivo. Não tô justificando, tá, Paulo? Pra mim, isso aí é até essa discussão... Você acha que essa é uma estratégia mais política até do que em relação à constitucionalidade por si? É isso que você tá falando, Conrado? Não. A estratégia, na realidade, foi deixar esse julgamento pra pós-eleição, né? Por que não foi discutido antes das eleições? Isso é que eu acho uma tremenda sacanagem. Porque lá no início, em 2020, em 2021, em fevereiro, a Rosa Weber falou, opa, isso aqui não tá prestando, eu vou assustar. E acabou não assustando. E ficou sangrando o candidato Bolsonaro durante todo o processo eleitoral, todo mundo chamando aqui de orçamento secreto, que era ilegal, compra de votos, tal, tal. Vocês viram? O tempo que tinha o Guga aqui era todo dia mesmo a discussão. E agora a gente tá vendo que no final das contas vai ter uma solução aí pós-votação. Não, só pra finalizar, é que o pessoal sempre discute as coisas de maneira errada no Brasil, né? Nós temos que estar discutindo a publicidade do negócio, é só isso. Tem que dar publicidade. Você caneta lá, vai mandar a verba. Todo parlamentar tem direito a uma verba que você pode encaminhar pra um município, pra que você possa fazer uma ponte, pavimentar uma rua, ajudar um hospital. Isso é normal, isso faz parte da política. O que não pode é você não colocar o teu nome, não dizer pra onde você tá mandando nem qual que é o valor. Tá tudo errado no Brasil, isso aí só vai gerar corrupção. Tá tudo errado no Brasil, isso aí só vai gerar corrupção. Tá tudo errado no Brasil, isso aí só vai gerar corrupção. Tá tudo errado no Brasil.